Gosto muito de bom futebol. Gosto muito de ver as minhas equipas para jogar futebol de qualidade. Mas também sou extremamente competitivo. Há vários jogos. Esta sequência é tão grande de jogos. Não nos permite jogar sempre com grande qualidade. Nós estamos a nos jogarmos com a qualidade que pretendemos. Temos que ser uma equipa competitiva. E o que estou a sentir é que nós estamos a criar esse espírito. A equipa está a sentir que quando não dá na qualidade, dá na raça. E isso é também a impressão digital do torcedor do Corinthians. Quando não pode na qualidade, tem que deixar tudo dentro do campo e temos que garantir os três pontos. Eu gosto muito de jogar muito bem, mas não gosto de jogar muito bem a verdadeiro jogo. Prefiro jogar bem e ganhar quando não dá para jogar bem. Temos que ganhar também. Futebol na ESPN é um oferecimento de claro.